Oi, tudo bem? Gente, vou falar pra vocês hoje sobre viagem, compras e roupas. Adoro coisas que eu amo. E, então assim, eu fui pra Gramado e lá eu acabei, né, exagerando um pouquinho. Fiz umas compras e vou mostrar pra vocês. Mas, era meu aniversário, então acabei comprando um pouquinho a mais. Só que, eu quero te dizer que quem conhece Gramado ou já ouviu falar, sempre ouve, ah, mas Gramado é caro, Gramado é caro. E, realmente, a maioria das coisas são caras, tá? É uma cidade super romântica, super charmosa, um lugar maravilhoso, um clima muito europeu, delicioso. Mas, os preços praticados por lá são bem salgadinhos, né? Tanto em restaurantes e hotéis, quanto nas lojas de roupas, sapatos e artigos assim. Mas, claro, toda regra tem exceção. Então, eu encontrei lojas mais em conta que vou mostrar pra vocês. Tem o link abaixo, tá? Que você vai poder acessar as lojas que eu mencionei no vídeo. E, espero que você goste, tá? Tá bem legal. Fica aí comigo que eu já vou te mostrar. E, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve agora, dá seu like. E fica aí que toda segunda e quinta tem vídeo novo. Então, para começar, eu quero falar sobre Gramado. Isso mesmo. Quem já conhece Gramado, sabe que Gramado tem uma fama de ser mais caro, um pouquinho, as coisas têm um preço um pouquinho mais salgado, né? Mas, eu vou te mostrar que tem coisa barata também. Dá pra comprar assim, dá pra comprar uma blusinha, uma coisinha ou outra. Que tal? Hã? Legal, né? Bom, minha primeira dica é... Se você for pra Gramado, de avião, o avião vai até Porto Alegre, onde é o aeroporto. E aí, no aeroporto, você pode alugar um carro, se esse for o teu caso, pra ir até Gramado. É como eu e meu marido fazemos na maioria das vezes em que vamos pra lá. Aí, no caminho, no trajeto, tem um shopping de outlet, que é muito legal. Ele tem uma proposta e aparência um pouco dos outlets americanos, que é um pouco afastado da cidade, com um estacionamento grande. Mas, o shopping em si não é tão grande. Tem algumas lojas bem legais, mas são poucas. E, claro, que o preço praticado também não se compara aos outlets dos Estados Unidos, tá? Porque, fazer o quê? Aqui nós pagamos muito mais impostos. Enfim, você já sabe toda aquela questão que encarece os nossos produtos. Mas, deixa isso daí pra lá, e vamos falar, então, desse shopping de outlet. Lá tem loja da Tramontina, que é uma loja de outlet da Tramontina. Então, você consegue comprar produtos um pouco mais baratos do que regularmente. E tem várias lojas bem legais. Tem uma loja de couros legais, que é a Bunny Pell, onde eu acabei ganhando um super presente, porque era meu aniversário, tá? E eu acabei comprando um presente, que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é esta saia. Ó. Ela é de pelica. Caramelo, tá? Super bem acabada. Maravilhosa. Que faz conjunto com esta blusa. Também de pelica branca, com esses detalhes em caramelo, tá vendo? Ó. Esse conjunto fica maravilhoso no corpo, veste super bem. Só que esse daqui foi meu marido que comprou pra mim. Eu olhei na vitrina e gostei bastante, ele acabou me fazendo essa surpresa. Então, eu não vou revelar pra vocês o preço, porque foi um presente. Mas o que eu posso te dizer é que na Bunny Pell, as peças são um pouquinho mais caras, né? Porque são peças de pelica, não é um couro tão simples. É uma coisa de um acabamento muito perfeito. Tem um caimento muito legal. Então, assim, as peças, cada peça é na faixa de 900 mil reais, tá? Que você vai encontrar lá. Pra mais, obviamente, né? Um casaco, uma jaqueta. Com certeza você vai ser um preço bem mais alto do que esse, tá? Bom, lá também tem um outlet da Arezzo, junto com as Chutes. São a mesma fabricação que você pode encontrar sapatos a partir de 89 reais, por exemplo. Daí tinha botas, sapatos. E a Chutes também tem roupas. E uma vez eu fui numa loja da Chutes aqui em Curitiba e vi uma jaqueta maravilhosa de neoprene que eu tinha gostado muito. E que custava 500 e tantos reais, enfim. Acabou que também não tinha meu número. Nem comprei, mas achei muito caro mesmo. E eu achei lá nessa loja de outlet a mesma jaqueta que eu tinha visto na loja. De outra cor, mas eu amei essa cor, que é um goiaba, assim. É um tecido super encorpado, bem legal. Ó, e aqui tá o preço que custava, que é realmente o preço que eu tinha visto. De 570 reais. E eu paguei, sabe quanto? 99. Sim, sim, sim. Preço que a gente gosta, né, minha gente? Em Gramado, existe uma rua principal que é onde acontece toda a badalação da cidade e tal, que é a Borges de Medeiros. Na Borges de Medeiros é onde fica o cinema de Gramado, é onde acontece o festival de cinema e também é onde tem a rua coberta. E a Borges de Medeiros tem várias ruazinhas que cruzam ela, né? Que você encontra lojinhas muito legais de produtos, de bons produtos num preço um pouco mais em conta do que na própria Borges de Medeiros, tá? É o caso da loja onde eu comprei essas duas peças aqui. Esta saia aqui, ó, de couro eco. Imita couro de cobra, tá? Muito fofo, eu entrei na loja, gostei, já era o meu tamanho. Aí a vendedora perguntou se eu queria provar, eu falei que nem queria provar porque custava R$ 59,90. Falei, eu vou levar de qualquer maneira e é meu número, vai servir sim. E realmente ficou muito legal. E comprei também essa calça, que é um tecido de cirrê, tá? Bordô. Com uma aplicação aqui dessa faixa, que tá super em alta agora, não sei se vocês estão conseguindo ver exatamente a cor, mas é um verde e vermelho, tá? Que é um Gucci Inspired, né? Custou também R$ 59,90. Bem legal. E essa loja, eu não vou lembrar o nome, então eu não vou poder falar pra vocês, mas é uma loja de utilidades também domésticas, tem umas coisas nos artigos de decoração, bolsas, malas, tem várias coisas lá. E por acaso eu achei essas peças aqui. E eu gostei tanto que nem provei, comprei e já usei, já adorei. Tem também em gramado uma loja que se chama Armel. Eu acho que são três lojas ao total em gramado, tá? Duas na bosta de Medeiros e uma que é numa dessas transversais, que ela é um pouquinho menor, mas que também... Eu acho que eu fui nas três e eu acho que todas têm as mesmas peças, assim. O que pode diferenciar é, de repente, uma numeração, que tem em uma e não tem na outra, sabe? Uma coisa assim. Mas é basicamente a mesma coisa. E tem roupa masculina e feminina. Lá eu comprei essa calça, que é de um couro eco, tá? Marrom, flare. Não é uma super flare, mas tem uma abertura, ó, bem legal, ó. E atrás ela é de uma ilanca, ó, com um bolsinho. E veste super legal. Gostou? Essa aqui, na verdade, eu paguei R$109,00. Se eu não me engano, foi R$109,00. Então, assim, não tem nenhuma diferença dos preços praticados por aqui, tá? Se eu for aqui numa loja um pouco mais popular no shopping, uma loja de departamento ou uma loja de rua, certamente eu vou achar alguma peça parecida no mesmo valor ou, quem sabe, até mais barato. Mas lá no momento eu queria uma calça marrom, um flare, e acabei comprando e gostei muito. Mas essa loja Armel tem peças super legais, super tendências, assim, em preço bem bacana. Eu comprei também uma blusa, mas que eu tô customizando ela, e quando ela ficar pronta eu vou fazer outro vídeo pra vocês verem como ficou legal. E aí tem a minha loja favorita, que eu descobri lá, que se chama Outlet Estilo Mulher. Que é, existe essa loja Estilo Mulher, e essa loja é do Outlet deles. Eu, particularmente, não conheço a loja que não é o Outlet, só conheci essa, mas eu adorei. E eu entrei porque eu vi na vitrine este casaco, tá? E eu achei lindo. Ele é dessa pele falsa, tá? Todo coloridinho, assim, que vocês já me viram usando no vídeo da abertura, tá? Mas, enfim, eu adorei. Eu entrei por causa dele, mas imaginei que fosse bem caro. Porque eu já vi no site da Mara um preço um pouco mais alto, já vi em alguns outros sites que eu acompanho. Mas eu entrei pra perguntar, e custava R$169,00. Então eu comprei na hora, porque eu adorei mesmo, e achei que R$169,00 não tava fora. Mas aí, acabei me empolgando, sabe como é que é, e comprei mais um monte de coisinhas, porque tudo lá eu achei lindo. Como esse casaco, por exemplo, ó, ele é de um tricô, buclê, assim, bem macio. E aqui, ó, ele tem uma pele que... pele falsa, tá? Então fica parecendo um colete com uma blusa, tá vendo? Uma blusa com um colete. Mas, na verdade, é uma peça só, tá? Ai, uma delícia, bem quentinho mesmo. Aí, comprei também essa jaquetinha também de coro eco. Ó, ela também tem, ó, essas faixas aqui, que são tendência, tá vendo? E tem uns mentais dourados aqui, ó, que eu super gosto. Esse pelerine também, ó, ele é azul marinho. Ele imita um cachimir, mas ele não é tão macio quanto o cachimir. Mas é um tecido bem legal, que eu achei bem gostoso. E é uma pele falsa também, tá? Também comprei nessa loja, Outlet, estilo mulher. E paguei R$169,00, o mesmo preço do casal. Olha essa blusinha, que coisa mais fofa, me apaixonei. Deixa eu chegar perto aqui pra vocês verem. Ó. Ela é de tule na manga. E aqui ela é tricô, tá? Bem macio, bem gostoso. Eu adorei. Ela fica super gostosa. Tem umas aplicações aqui, ó, douradas, de uma imitação de pena, tá vendo? Esse tecido aqui, esse tricô, é um modal, tá? Quem conhece sabe que o modal é super gostoso. Fica linda no corpo e custou só R$89,00. Esse tricô também, que eu amei, na minha cor favorita, que é rosa, né? Se você ainda não sabe, minha cor favorita é rosa. E esse tricô é maravilhoso. Ele é de buclé também, bem macio, bem gostoso e bem quentinho. R$89,00. Essa camisa, olha que linda, gente. Ela é listrada, tá? E ela tem essa manga aqui, ó, bufante, que fica super diferente, assim, sabe? Eu adoro essas roupas diferentes, com uma tendência mais, sabe? Louquinha assim. E ela é transpassada, ó, de amarrar. Fica super legal no corpo, super mesmo. E essa blusa aqui, olha que graça. Aqui ela é tipo uma malhazinha, tá? No corpo. A manga é também do tipo da camisa. Eu acho até que é o mesmo tecido da camisa. Também tem um detalhe aqui, ó, meio bufante. E uns bordados, ó. Super legal. E eu vou chegar aqui perto pra você ver. Olha esse aqui, ó. Tem essa... Esses chapéuzinhos aqui, esses gorrinhos de inverno. Que dá pra tirar, se você quiser. Mas tirar pra quê, né? Eu adorei. Ó. Fofo. E aí tem uma outra loja em Gramado que se chama Rosa Carmina, tá? É uma loja linda, que fica na Borges de Medeiros. E é uma loja multimarcas, vende grifes lindas. Tem Morena Rosa, Lança Perfume, Anne Fernandes. Tem, enfim. A maioria são marcas brasileiras mesmo e de super luxo. Só que um preço bem caro, né? Porque já são marcas que têm um preço diferenciado. E lá em Gramado especialmente, né? Fica mais caro ainda. Mas numa transversal da Borges de Medeiros, tem uma loja Outlet da Rosa Carmina. Que foi onde eu adquiri este pullover. Olha que lindo. Ele é de tricô também, tá? Numa cor... Também eu diria que é um goiaba, né? Uma cor assim. E ela tem uns fios de lurex. Então ela é tricotada com fiozinho de lurex. Bem linda. Custou sabe quanto? R$ 39,90. Sim. E lá também eu comprei esta calça, tá? Eu vou tirar do cabide porque aqui o cabide deforma um pouco. Mas essa calça, ó... É linda, tá? Na minha cor favorita. Pink, claro. E ela é uma lycra, uma elanca, uma coisa assim... Um tecido muito bom. Que no meu tempo de adolescente a gente chamava esse modelo de calça... De bailarina. Calça bailarina, tá? Ah, você lembrou, né? Então você é novinha que nem eu. Gente, mas o que importa é que essa calça é muito linda. Veste super bem. E eu adorei. Custou só R$ 99,90. O preço dela real é quase R$ 400,00. Era, né? Quase R$ 400,00 eu acho que não vale. Por mais que ela seja... Tenha um acabamento maravilhoso, tal. Uma qualidade de tecido bem legal. Mas é uma calça. Não pago. R$ 400,00, não. Mas o preço que eu paguei, né? É bem legal. Então assim, gente. São essas peças que eu te mostrei. Que eu achei bem legais. E num preço bem bacana. Que deu pra eu me divertir bastante por lá. Por um preço bem legal. Então assim. Tem lojas muito legais. Com um preço bem mais alto. Que se você quiser também, claro. Tem couro. Tem cachimir. Tem muita coisa legal. Muita malha. Mas assim. Também vale uma dica de que. Aos arredores de gramado é mais barato. Por exemplo. Na própria Canela. Que é bem pertinho. E é uma cidade super charmosa. Também. Os preços já são bem menores. Inclusive nos restaurantes. E nos hotéis. Tem Nova Petrópolis. Enfim. Vai pra Bento Gonçalves. Como você quiser. Caxias. Você vai encontrar preços bem. Mais em conta. Tá? Mas se você vai ficar só ali. Em gramado. Eu quis te mostrar que tem opções também. Tem opções legais. Pra você comprar uma lembrancinha pra você. Alguma coisa pra amiga. Pra mãe. Pra tia. Tá bom? Gostou? Gostou do vídeo? Então confere aí. Não esquece de olhar as fotos que eu fiz com os looks. Que eu montei. Me diz se você gostou. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá o seu like também. Ativa aí as notificações nesse sininho aí. Porque daí sempre que sai vídeo novo. Você já... Vai ser notificada. Tá bom? E não perde. Fica comigo que toda segunda e quinta-feira tem vídeo. Tá? Tá bom? Que bom que você veio. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Que Deus te abençoe e te ilumine. Assim como ele faz a mim. Beijo. 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 Beijo rosa pra você.